Opa! Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como que a gente faz operações na tabela de atributos, criando fórmulas para fazer alguns cálculos matemáticos. Eu tenho no meu software, que é o ArcMap 10.3, uma bacia hidrográfica, cuja área já foi calculada para dentro da tabela de atributos, e eu tenho também as APPs dos cursos d'águas e nascentes dessa mesma bacia hidrográfica, cuja área também já foi calculada na tabela de atributos desse arquivo específico. Eu quero entender qual é o percentual de área ocupada por APP dentro dessa bacia, ou seja, a área da minha bacia equivale a 100% e a área da APP equivale a X. Então eu faço a multiplicação cruzada para entender qual é a porcentagem de APP que existe dentro dessa bacia. Para isso eu vou precisar dos valores da área da bacia hidrográfica e também da APP. Eu vou fazer esse cálculo dentro do arquivo da bacia hidrográfica. Então eu aperto o botão direito do mouse e abro a tabela de atributos. O primeiro passo é criar um campo, uma coluna que permita que eu faça esse cálculo de percentual. Então eu venho nas opções da tabela, adiciono um novo campo que vai chamar de percentual de APP. Como ele não permite um nome longo, eu vou chamar apenas de persi APP. O formato que eu vou trabalhar é um formato duplo. E aí eu vou fazer o cálculo que significa que essa área da bacia é igual a 100% e a área da APP é igual a X. Multiplico cruzado e tenho o resultado. Ou seja, a área da APP vezes 100 dividido pela área da bacia vai dar o meu percentual. Eu vou copiar a área da APP abrindo a tabela de atributos da APP. Botão direito, abrir tabela de atributos. Observem que com a mesma tabela, agora eu tenho duas planilhas aqui. A área da APP é simplesmente apertar o botão direito do mouse e copiar. E eu venho para a bacia hidrográfica, na tabela da bacia, em percentual de APP, aperto o botão direito e utilizo a ferramenta Field Calculator ou calculadora de campo. O sistema dá um alerta de que você está editando o shape. Quer continuar? Sim. Quer continuar? E olha só, o percentual de APP, como eu disse, é a área da minha APP. Então, eu estou colando ela aqui. Isso multiplicado por 100, eu vou utilizar o asterisco que está aqui na tela. Espaço no teclado, vezes 100. Isso para que o sistema multiplique primeiro. Então, a gente vai utilizar a regra da matemática de colocar isso entre parênteses. Então, abro parênteses. A área da APP vezes 100, fecho parênteses. Dividido pela área da minha bacia. A área da bacia está registrada aqui, em área hectares, que é a mesma coluna que está aqui. Dois cliques e o cálculo já será feito. Detalhe, minha versão do software está em inglês, então ele utiliza ponto como separador de casas decimais. Mas, nessa calculadora de campo, independente da versão inglesa ou portuguesa, a gente tem que utilizar ponto como separador de casas decimais. Então, se você enxergar na tela uma vírgula, troca ela por um ponto. Basta dar OK que o cálculo será feito. Então, eu entendo que 17,42% da área da bacia é ocupada por APP. A gente pode construir qualquer outro tipo de fórmula. Basta que a gente tenha a fórmula e os valores e faça a montagem corretamente lá na calculadora de campo. É isso aí. Um abraço e até a próxima.